Olá, começamos agora mais um Economia em Debate e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que são os prédios verdes. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade nas construções. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro Euclésio Finati. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Vamos começar explicando para as pessoas o que são edifícios verdes. O que é considerado essa edificação chamada de edifícios verdes? O que se fez foi traduzir o in-build para edifícios verdes. Mas isso tem um conceito por trás muito grande. É trabalhar com sustentabilidade na sua origem. É desenvolver um projeto pensando em fazer aquele empreendimento corretamente. Não ter desperdício na execução desse empreendimento. Usar os recursos materiais e que se saia da natureza, porque se usa, ainda usa-se areia, pedra, cimento, que sai da natureza. E que não pode voltar à natureza como resíduo. Pensar nessa cadeia produtiva toda da edificação de um edifício, de uma casa, de um empreendimento economicamente viável. Sempre não desperdiçando materiais. Mas tão importante quanto isso, e aí tem-se uma classificação dos tipos de edifício, porque nem todos os edifícios, em função do seu projeto, conseguem-se ter toda a estrutura para se transformar em um prédio green-build 100%. Aí tem classificações. Ele pode ser classificado como prata, platina, ouro. Dentro dessa classificação, são as situações às quais o edifício pode ser sustentável. E a gente tem tentado conseguir fazer com que esses edifícios, que estão começando a ser edificados hoje, que saiam com esse pensamento no projeto. Para que tenha toda essa produção vinculada à sustentabilidade. Vale a gente ressaltar aqui que a sustentabilidade é em cima de três pilares, que é o social, o ambiental e o econômico. Não pode deixar de pensar nisso. E quando se pensa nisso e faz essa relação, pensa-se diferente daquilo que a gente pensava antigamente. Eu tenho sempre dito que a gente tem que pensar em parar de empilhar tijolo. Como tradicionalmente se faz há dois, três mil anos. Então, quando se pensa em sustentabilidade, não que você vai parar de empilhar tijolo da noite para o dia, mas fazer isso de uma maneira correta, sem desperdício. E aí, mais importante que tudo isso, é ao final, empreendimento pronto, seja uma casa, seja o edifício, seja uma fábrica, é fazer com que o uso dessa edificação tenha menos custo na sua manutenção. Que o usuário possa ter gasto menor de energia. Que o usuário possa ter o reuso da água naquilo que pode ser usado a água. Ou seja, é um pensamento totalmente diferente do que a gente fazia há 4, 5, 8, 15 anos atrás. E o que é necessário para obter essa certificação? Tem institutos internacionais que avaliam a edificação. E ao avaliarem, a gente submete a edificação a essa avaliação internacional, e se faz essa classificação. Então, hoje, as empresas mais modernas buscam essa classificação, buscam essa avaliação, para poder colocar a sua identidade de obra sustentável. Existe algum incentivo? Essa é uma discussão que a gente tem feito com o governo. Não tem um incentivo direto. Os empresários bancam nisso. E quando essa relação não fica dentro dos custos da obra, que às vezes, por força de um incremento a mais, se tem lá 2, 3% de custo a mais, em função de se fazer futuramente um empreendimento melhor. Mas não se tem nenhum incentivo para que as associações governamentais, os governos como um todo, possam falar, não, poxa vida, você está desenvolvendo um empreendimento melhor, por isso a gente pode dar um incentivo nesse lado. É uma das coisas que a gente vem conversando. Temos conversado com o novo governador também, para que isso passe a ser um programa de governo, porque nós estamos fazendo a favor da sociedade. Na verdade, existe, de qualquer maneira, um retorno mesmo que seja a longo prazo. Um investimento primeiro e depois um retorno a longo prazo na economia que se vai ter nesses recursos naturais. Quando a gente faz uma conta que às vezes o público não entende ou as pessoas não entendem, quando a gente faz um empreendimento, ele vai custar X. Este X, se nós pegarmos e formos pensar na manutenção desse empreendimento, ao longo das pessoas, no mínimo, 40, 50, 70 anos, a gente sabe de prédios que tem essa idade, a manutenção custa três vezes mais às vezes do que o custo da obra. Então, ora, se a gente vai gastar 2, 3% a mais nesse custo da obra, ele no primeiro ano se paga, no segundo ano se paga. Então, a gente faz uma obra sustentável e a manutenção, ao longo da sua vida útil, se paga com vários retornos. Então, essa equação de engenharia que a gente tem provado para quem vai comprar. E hoje, o público já procura. As pessoas já estão entendendo que estar morando num edifício melhor, onde ele tem um ambiente melhor, a temperatura já é equilibrada, o gasto de energia já é menor. Quando ele percebe isso, hoje a gente já consegue demonstrar para quem vai comprar essa percepção. E aí, entre dois empreendimentos, um sustentável ou um com uma certificação correta e o outro não, apesar de ser, por exemplo, iguais, é evidente que alguém vai comprar aqui. E já tem empresas que vendem só assim, que faz parte do seu core business, fazendo dessa forma. E as pessoas estão pensando nisso até na hora de construir elas mesmas, uma casa, uma residência, enfim. Tivemos uma experiência muito legal com a Tecpar de fazer uma casa inteligente. Uma casa, provamos que uma casa de 42 metros quadrados, que é uma casa que é a tradição da Minha Casa Minha Vida, uma casa pequena, uma casa para um público diferente. A gente pode colocar ali energia fotovoltaica, a gente pode ter o reuso de água, a gente pode ter aspectos da construção que levam para esse tipo de persistência, de colocar a sustentabilidade, inclusive, nessas obras menores. E as casas maiores, com certeza. Quem hoje pensa em construir tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar nesse novo momento. O país precisa disso, nós precisamos disso, a gente precisa sobreviver nesse mundo que a gente vive. Então, tem que pensar. E a construção civil sempre teve uma dificuldade de agir dessa forma. E agora, eu sempre digo que, se não pensar dessa forma, vai estar fora. Nos próximos anos, certamente, cada vez mais, a população vai exigir empreendimentos dessa forma. E se tem dados de impacto na natureza em relação a isso? Veja, números exatos, é difícil de medir. Por quê? Porque você tem um universo de obras as mais diferentes possíveis. Mas, uma coisa é certa. Não se pode jogar fora aquilo que você não usa. As ideias hoje de desenvolvimento sustentável é para fazer edificações, sejam elas quais forem, para quais objetivos elas vão ser edificadas, que elas possam, se houver necessidade de desmontar, possa se usar totalmente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, e aí falar do Paraná, falar desse movimento aqui no Paraná, o Paraná hoje é líder de obras sustentáveis, principalmente na área de edifícios de escritório. Alguns edifícios já residenciais estão sendo assim, e muitas fábricas. Algumas fábricas, não vou fazer propaganda das empresas, mas algumas empresas hoje desenvolvem os seus empreendimentos, as fábricas, através da sustentabilidade. Então, tem algumas fábricas que são feitas e simplesmente não se usa mais a água do poder público, quer dizer, no nosso caso, da Sena do Par, quando ela entra, ela é tratada e é reusada no processo produtivo. A mesma coisa com a energia. Então, essa consciência, para as grandes edificações, já está mais do que consolidada. E não só o Paraná, né? Todo o sul aqui é destaque, o Brasil, inclusive, é destaque, aí está no topo do ranking de construções sustentáveis, né? Tem uma estatística que a gente pode dizer assim, os novos empreendimentos, quando lançados, no mínimo, no mínimo, 5 a 8% já sai com esta ideia. Isso em termos mundiais. Tem alguns países que estão em 10, 12%, tem outros países que são um pouco menos. Mas o Paraná em destaque, daí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quando eu faço um recorte da quantidade de edificações sustentáveis, comparativamente com a quantidade de edificações que estão sendo feitas, eu tenho aí em torno de 23% de obras sustentáveis. Obras que estão buscando a certificação sustentável. Então, é uma diferença absurda, né? É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma diferença absurda com relação ao resto do mundo. A que se deve isso? Por que o sul se destaca tanto? Olha, não querendo puxar sardinha só para o sul, porque a gente já puxa sempre, mas nós somos muito exigentes, né? O nosso público é bastante exigente. E aí começou a perceber esses detalhes que eu estou dizendo. E ao perceber esses detalhes, procura. Então, hoje tem, eu falei antes, algumas empresas estão lançando os seus edifícios já pensando nisso. Já não tem mais como voltar atrás. É um movimento que só tem avanço. Fizemos agora, coisa de 10 dias atrás, maior evento nacional sobre Green Building. Juntamos Green Building, que sempre acontecia em São Paulo. Já aconteceram nove eventos em São Paulo. Trouxemos para o Paraná. Juntamos com a Smart Energy, que é promovido pelo Paraná Metrologia, pelo Unilivre, Tecpar, porque fala-se de energia, quer dizer, Smart Energy, fala da necessidade de você usar a energia como mote, como necessidade, mas usar inteligentemente. Juntamos a Ashory. A Ashory é uma associação internacional ligada a ar-condicionado. Ou seja, é uma mesma conversa. Tudo voltado para diminuição de custos. e Green Building, que é internacional, é um movimento internacional. Juntamos essas três associações e fizemos um evento na Federação das Indústrias, de mais de mil pessoas, com a abertura de Sérgio Moro. Ou seja, fizemos um grande trabalho e, principalmente, tentando demonstrar ao nosso empresário que fazer obras sustentáveis não custa mais caro. Não é mais difícil. É até prazeroso você ter um edifício depois pronto, ou uma casa, ou uma fábrica corretamente edificado e entregando para o público algo melhor. Para a gente finalizar, como que a gente pode imaginar um cenário futuro nesse sentido de construções sustentáveis? Eu imagino o seguinte. A gente, como eu falei, eu acho que nós não podemos mais pensar em empilhar tijolo. Então, nós temos que voltar para a tecnologia. A construção se viu, infelizmente, quando a gente separa todos os setores da economia brasileira, talvez a construção civil foi a que menos evoluiu tecnicamente ou tecnologicamente. A inovação é uma das coisas que eu mais gosto de estar trazendo inovação para a construção civil, mas a inovação, ela acontece muito devagar. Então, minha visão de futuro é que a gente passe a construir como se faz um carro, como se faz algo dentro de uma fábrica. Já está acontecendo. Se produz dentro de uma fábrica os elementos necessários e vai para o canteiro de obra apenas para a montagem. Ou seja, sai da manufatura do dia a dia, da chuva, porque não posso trabalhar porque está chovendo, não posso trabalhar porque algo está acontecendo, o caminhão não entra, não. A gente vai trabalhar futuramente como se tem fábrica. Faz tudo dentro de um ambiente controlado e leva-se para a edificação. Como acontece em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia é assim. Se leva para o local que vai fazer a edificação e faz a montagem ali. Então, esse é o futuro com certeza da construção civil brasileira. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu conversei com o Euclésio Finati, engenheiro, sobre construções sustentáveis. Muito obrigada. É um assunto que a gente vai falar muito ainda sobre ele. Tem, tem. Muito assunto. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O Economia em Debate fica por aqui. Até a próxima.